Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e eu tô sentindo que você clicou nesse vídeo pensando em alguém, hein? Você pensou em alguém. Conta pra mim. Em quem você pensou? Já vá deixando aqui embaixo o nome da pessoa amada, porque mais tarde nós vamos passar fazendo a vibração, hein? Você que traz uma dúvida no teu coração, coloca ela na minha mesa no dia de hoje. Você quer saber sobre alguém? Coloque essa pessoa aqui na minha mesa, porque nós já vamos abrir o jogo. Já vá colocando tua energia aqui, ó. Energia gostosa, energia de corrente poderosa aqui na minha mesa no dia de hoje. E nós vamos começar. A espiritualidade vai desvendar, vai revelar qual tipo de sentimento, o que acontece, de repente, no coração dessa pessoa. Vamos ver o que tá rolando. O que tá rolando na mente dessa pessoa. Vá trazendo energia, colocando aqui, ó. Coloque na minha mesa. E vamos vibrar. Vem comigo, pense na pessoa amada, vamos vibrar. Vamos pedir para a espiritualidade, para o universo, nos guiar nesse trabalho de hoje. Espiritualidade, nos oriente através da leitura de hoje, respondendo os nossos questionamentos e trazendo a verdade para a nossa mesa. Abre o nosso entendimento, para que possamos discernir e tomar posse daquilo que nos pertence. Envie-nos uma mensagem espiritualidade. Abrimos, nesse momento, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvido, para receber as revelações. Mahal. Lembrando que hoje tem vibração de amor no canal, hein? Hoje a vibração é de Rouponopono, de reconciliação. Você já vai deixando os nomes aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Porque mais tarde nós vamos passar fazendo a super vibração de Rouponopono. Vamos vibrar hoje, vamos fazer o Rouponopono, no intuito de abrir o coração para a reconciliação. Abertura do coração. Tá gostando da vibração da mesa? Então já vá deixando seu like, como forma de gratidão aí para nós trocarmos energia. Já vá deixando o seu like. E lembrando que esse vídeo é um vídeo de leitura coletiva. E é muito importante que você saiba discernir aquilo que é para você. Pega o que é para você e lance para as galáxias o que não for. Combinado? Vamos lá, vamos abrir o jogo. Vamos abrir o jogo. E olha só, eu já abri o jogo aqui, vendo uma situação que a espiritualidade quer que eu te conte. Tem uma situação que em breve vai mudar na sua vida, dentro da sua vida. E eu vejo você abrindo os olhos, enxergando melhor uma situação. Vejo você mais ciente em relação a alguém. Olha aqui. Vejo uma situação se abrindo para você, como um mar. Abrindo, olha. E você tomando consciência aqui sobre alguém. Uma pessoa do seu convívio vai se revelar. Tem alguém torcendo contra o teu progresso, olha. Mas eu vejo que você vai ver a face dessa pessoa. Você vai conseguir ver o rosto dessa pessoa. Outra coisa que eu vejo aqui é uma pessoa que você ama muito. Tem uma pessoa que você ama muito. Eu vejo também aqui você se preocupando com essa pessoa. E olha só, tem um grande livramento. A espiritualidade está dizendo, já livrei essa pessoa várias vezes. Tem um grande livramento aqui, chegando para alguém que você ama muito. E eu vejo aqui alguém que você ama não conseguindo dar conta dos próprios problemas, tá? Tem livramento para alguém aqui, olha. E tem alguém torcendo muito contra, principalmente, esse teu progresso aqui. Esse teu progresso no amor. Esse caminho, essa trilha tua, que já é tão difícil. Provavelmente, o teu relacionamento foi foco de inveja. Eu vejo aqui você vivendo um relacionamento muito bom, olha. Vejo uma paixão muito bonita aqui na mesa, um amor. Olha, paixão e amor. Sentimentos puros na mesa, olha. Vejo alguém muito interessado em você. Mas aqui do lado, olha, mãozinha escondida. Tá vendo essa carta? Tem a mãozinha. Essa mãozinha, ela significa que alguém tentou aí por de trás. Olha, não mostrou o rosto, só mostrou a mão. Olha, fazendo alguma coisa. Alguém mexeu na tua vida. E é alguém do teu convívio, alguém que tá perto de você. Pode ser até um trabalho espiritual, tá? Uma praga, uma oração contrária. Vamos ver o que é. Vamos abrir um pouco mais. A espiritualidade tá pedindo pra mim abrir um pouquinho mais o jogo. Vejo alguém com uma mãozinha aí, colocando uma mão espiritual aí, pra te perseguir, tá? Pode ser que alguém tenha pagado. Feito um pagamento pra um guia espiritual aí. Fazer algo. Algo que afaste você de quem você ama, olha. Vamos ver o que diz aqui. Eu vejo que tem gente que tá assistindo esse vídeo que passou por uma situação de estresse por causa da inveja. Foi muito grande. Mas, olha, não só no seu relacionamento. Pela pessoa que você é, pelo valor que você tem, rainha de moedas, olha. Rainha de ouros, tá? Rainha de moedas. Falando de valores, né? Pelo valor que você tem como pessoa, vejo você sendo muito invejada. Pelos cortejos que você recebe como pessoa, as pessoas te cortejando, olha. As pessoas à sua volta. Pelas amizades, eu vejo você sendo invejada. Causando dor em alguém, tá? A tua felicidade tá causando dor em alguém. Olha só, a espiritualidade diz que tá chegando a hora de você resolver aí, de uma vez por todas, uma determinada situação pendente, hein? Tem uma situação que ela já se desgastou demais, já passou da hora de ser resolvida. Tem uma situação que já se desgastou demais. E olha, tem uma resolução rápida chegando. Porque é uma carta de espadas, né? Uma carta de espadas, é o pájão. O pájão de espadas, ele é muito rápido. Ele representa o vento. Tá? Então, aqui a gente tem aquela energia de ar em movimento. De rapidez. Tá? Então, é o elemento ar em movimento. Tipo um furacão chegando. Limpando, resolvendo, tá? Junto com a árvore da vida, olha. Muitos assuntos aí, setores, muitos setores da sua vida. Tá fazendo uma limpeza, assopando. E isso vai acontecer rápido. Vamos ver o que a espiritualidade quis dizer com isso. Eu vejo algo que vai se resolver de uma vez. E de uma vez por todas. Tá? De uma vez e de uma vez por todas. Talvez isso já tenha se prorrogado por muito tempo. Talvez é um assunto que faz tempo já que deveria ter sido resolvido. Vamos ver aqui. Mas eu vejo alguém sofrendo de inveja, tá? Com dor de inveja. Tem uma pessoa que vai tomar uma decisão rápida. E essa decisão envolve você. Eu vejo muita alegria dentro da tua casa. Chegando, olha. Muito brilho dentro da tua casa. Chegando. A expansão. A expansão da prosperidade. Dentro da tua casa. Muita alegria. E essa energia de prosperidade. Fala de prosperidade. Olha. Emocional. Tá? Prosperidade aqui, olha. Aumentando como um fermento aí, olha. Na tua vida sentimental. Na tua vida romântica, olha. Tem prosperidade chegando pra você. Tem um aumento. Tem alegria. E eu tô ouvindo aqui você. Você que está me assistindo aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem se sentido mal. Com uma baixa energética. Você tem se sentido fraco, cansado, cansada. Pra você que tem se sentido assim, com um cansaço inexplicável. Eu quero te dizer que a espiritualidade está falando que é bom você consultar um médico. Um médico da terra. Pra você que está se sentindo muito cansado, cansada. Porque pode ser que você esteja com a falta de alguma vitamina. Ou pode ser que você tenha se desgastado demais em algum assunto. Talvez você precise de férias. De um tempo afastado de tudo. Eu vejo aqui alguém como se fosse um vampiro espiritual. Alguém com uma energia vampiresca. Te sugando. Justamente por causa de inveja. Inveja da tua vida, do teu brilho, de quem você é. E é bom você fazer um check-up no coração também. Você que está assistindo. Caiu o sol. O sol é regente de leão. Leão rege o coração. Que fala de coração. O sol é o próprio coração. É o coração aí do nosso sistema solar. Não está falando aqui de coração. Então faça um check-up. Se você não tem esse sentido bem. Faça um check-up. Tem gente que está se sentindo mal. Por conta de estresse. Está assistindo esse vídeo. Eu falei. Se identificou. Vai no médico. Vai fazer um check-up. Olha. Agora um recado para você. Que clicou nesse vídeo pensando em alguém. A espiritualidade quer te falar uma coisa. Faz tempo que você quer receber uma confirmação vindo da boca daquela pessoa. Faz tempo que você quer escutar algo vindo da boca da pessoa amada. Tem algo que você quer muito ouvir. E a espiritualidade, olha. Vem contando para mim. Você ouvirá. Você vai ouvir aquilo que você quer tanto ouvir aí da boca dessa pessoa, tá? Porque também está falando das voltas. As voltas que o mundo dá. E eu vejo que algumas situações vão mudar. E a mudança não é pequena, não. É mudança grande. É alquimia. É transformação. Alquimia é quando se transforma o chumbo em ouro. Alquimia é quando se transforma a água em vinho. É alquimia. É uma mudança significativa. E o que parecia impossível vai acontecer, tá? É um recado aqui. O mundo está na mesa. E para algumas pessoas que estão assistindo, tem um convite chegando, tá? Tem um convite chegando. Alguém vai te convidar para um evento. Alguém vai te convidar para fazer algo junto. Vamos comigo? É um convite assim. Oi, vamos comigo? E olha, saiba que isso será muito bom para você. Não precisa ficar com vergonha de ir, não, tá? Isso vai ser muito bom para você. Olha, grandes mudanças. Gente, essa carta pulou. Olha. Com dez de copos. Grandes mudanças. Grandes transformações aí na sua vida afetiva. Olha, na sua vida familiar. Tem mudança dentro de casa para você. E mudança positiva, mudança para melhor. É o que eu falei para você. Ó, sol brilhando dentro da tua casa. Tá? O sol vai brilhar aí dentro da tua casa. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais aqui. Sol brilhando na tua vida. A tua vida amorosa. Tua vida amorosa está necessitando aí de uma repaginada. Pelo que eu percebi aqui. Durante muito tempo, tua vida amorosa está nessa mesma batida. Vai furar o disco. Vamos virar. Vamos trocar o disco, né? Está na mesma batida. Olha aqui. Às vezes, há males que vêm para bem. Às vezes, o que parece o fim, nada mais é do que o próprio equilíbrio se instalando na sua vida. Chegando, se aproximando, tá? Parece que abalou as estruturas, mas não é. É que diante de algumas situações aí, nós, às vezes, permanecemos imóveis. Não tomamos decisões necessárias. Então, isso não muda nunca, tá? Então, às vezes, a espiritualidade puxa o tapete, sem dó mesmo, para derrubar. Porque é justamente de uma queda que você pode começar a reconstruir. E eu vejo que a tua vida amorosa precisa, sim, dessa repaginada, tá? Se você brigou com essa pessoa amada, se afastou, se vocês estão distantes um do outro, olha, pode ser que a espiritualidade tenha feito isso. Por quê? Você precisa assumir esse relacionamento de uma outra forma, de um modo diferente. olhar para esse teu relacionamento amoroso, de uma forma diferente. Tem um acontecimento aí que vai chegar de supetão, de repente, na tua vida. Alguém vindo falar com você, e você vai se espantar, tá? É o que eu falei, alguém vai chegar, vamos lá, vamos tal lugar comigo? Ai, vamos tal lugar, vamos comigo? Você vai assustar. É alguém que quer uma oportunidade de ficar sozinho, sozinha com você. Para te pedir desculpas. Ou para te conquistar novamente, reconquistar. Vejo aqui uma energia de reconquista na mesa, muito grande. Porque alguém já se decidiu, tá? Alguém que estava pensando muito, olha, já tomou uma decisão. E eu diria que essa decisão envolve você. Mas, aí, aquela pessoa que está olhando para a tua vida com inveja, está de olho em tudo o que acontece. Tem alguém de olho em tudo o que acontece com você. Tem alguma coisa que essa pessoa já fez para você, que ela quer te pedir desculpas também. Um pedido de desculpas. E eu vejo aqui, olha, na parte financeira, uma oportunidade de ouro chegando para você. Um momento de escolha na sua vida financeira. A realização de um sonho. Eu vejo você diante dos resultados que você teve. Eu vejo você diante dos resultados. Olha aqui, fechou com ar de ouros. Nem tinha virado ar de ouros ainda. É que eu vi aqui, tá? Como resultados, esse sete de copas é representado pela Vênus em escorpião, olha. Que é o momento da escolha. É o momento do ajuste. É você diante daquilo que você produziu até então. Tá, então eu vejo aqui você colhendo, tá? Porque tá muito bom embaixo, olha. Ela tá acompanhada do ar de copas, olha. Então aqui a gente vê um momento de colheita, um momento de decisão, mas muito favorável, tá? Envolvendo dinheiro também. A sua vida financeira também. E aí, você vai montando o quebra-cabeça. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de leitura coletiva. É muito importante que você saiba ajustar aí pra tua realidade. Pega aquilo que é pra você, guarda no coração e lance para as galáxias aquilo que não for. Combinado? Na parte financeira, tem sim uma oportunidade de ouro chegando pra você. E eu vejo aqui você se destacando com ninguém. Se sobressaindo. E em pouco tempo aí você vai alcançar algo que até agora o seu dinheiro não podia comprar. Mas você vai conseguir porque você vai ter dinheiro. Você vai alcançar algo, um sonho. Tá? Tem gente com problema na justiça, olha. Uma demora pra sair. Eu não tenho uma boa perspectiva desse seu problema na justiça aqui na minha mesa, não. Não agora. Não por enquanto. Talvez só pra um futuro, ó. Por enquanto, eu vejo um problema na justiça te enrolando, olha. Enrolado. Ah, não é uma vitória na justiça. Você ainda vai ter que esperar um pouco mais. É o que eu falei pra vocês aquela hora, ó. Às vezes a nossa vida vai pro chão. Mas é porque a espiritualidade está pedindo por uma transformação. E se não faz esse movimento brusco, se não acontece esse movimento de ruína, de perda, a gente não se mexe. Então tem alguma situação aí que foi a própria espiritualidade que permitiu justamente pra você se mexer. E tem a ver com amor, tá? Tem a ver com amor. Porque você vai ter que retomar essa sua situação, esse seu relacionamento, de uma outra forma. Com uma outra perspectiva. Com uma outra perspectiva, tá? O recado pra você é ter o seu melhor. Agora é o momento de você dar o seu melhor. A espiritualidade vem falando muito sobre isso aqui. Tem uma pessoa que sempre bateu de frente com você, né? E essa pessoa vai mudar com você. Ela vai concordar. É uma pessoa orgulhosa. Ela vai começar a concordar com você. Vai começar. Na vida amorosa, eu vejo o amor em alta. Tá chegando uma ótima oportunidade de abraço. Em breve, algo muito bom vai acontecer. Você, olha, tem que confiar mais no seu taco. Confie no seu taco. Olha, o seu taco é um taco de poder. Confio. Você vai ganhar esse jogo aí. Você vai ganhar uma disputa. Tem gente que clicou nesse vídeo aí com algum tipo de disputa em mente. Ou tá disputando o amor de alguém. Ou está lutando pra alguém assumir um relacionamento. Essa pessoa você sabe que tá virada pra você. É uma pessoa que tá te olhando de frente no jogo, na energia aqui. Só que você sabe que essa pessoa tem dificuldade de decisão. E eu vejo você ganhando uma disputa. Se você entrou nesse relacionamento, nesse clima de disputa, saiba que você vai ganhar. Certo? Você vai ganhar. Isso é pra quem estiver com aquele espírito de competição, né? Espírito ariano. Tem muito ariano assistindo aí esse vídeo? Porque eu tô vendo que tem gente com espírito de competição aqui. Agora também já significa mais do que qualquer coisa. É você mostrar pros outros. Você quer que esse ser amado mostre pros outros. Aquilo que ele falou pra você. Porque você sabe que essa pessoa gosta de você. Tem muito signo de fogo assistindo esse vídeo. Ou o ser amado é de fogo. Ou quem está assistindo é de signo de fogo. Pode ser sol, ascendente, lua ou vênus em fogo. Tá? É leão, áries e sagitário. Muito forte aqui na mesa. E eu tô vendo essa energia de disputa. Como se você estivesse disputando o amor com alguém. E olha, Mercúrio, hein, sagitário, vem dizendo que você vai alcançar as suas metas. O fogo muito forte na mesa é elemento fogo, ó. Sol. Então, é elemento fogo muito forte na mesa. Muita paixão, hein? Muita paixão. Dê o seu melhor. Porque, olha, vejo grandes conquistas aí pra você. E sabe o que eu vejo aqui, olha? Eu vou se abraçando alguém. Olha a imagem dessa carta. Tô vendo você abraçando alguém. Pode ser um abraço de perdão. Pode ser um abraço de amor. Uma energia de abraço muito forte aqui na mesa. Alguém vai te abraçar forte, com força. E vai te contar o quanto você tem feito falta na vida dele, na vida dela. E é alguém muito próximo de você. É alguém, olha, que a mãozinha, falei dessa mãozinha aqui. Essas energias das trevas, olha. É alguém com muita inveja. É alguém que, olha, tem uma terceira pessoa aqui que já tentou fazer muito mal pra vocês. Pra não verem vocês juntos. Tá? Mas tem o abraço, ó. Ou seja, o amor vai vencer. Dê o seu melhor. Porque o amor vai vencer, tá? E olha, uma grande vitória financeira. E olha aqui. Martin Ares, representado pelo Dois de Paus. Olha a energia de Paus forte na mesa, gente. Martin Ares, ele é muito poderoso. Ele é muito forte. Ele tá dignificado. Martin Ares tá na casa dele. É pura ação. Veja alguém olhando e esperando o momento certo de ir pra agir. Mas é alguém que não tá aguentando mais. É alguém que não está aguentando mais. Tem alguém que quer tomar uma decisão, não aguenta mais. Quer vir ao teu encontro. Tá? Então tem essa energia muito forte aqui na nossa mesa. Vamos tirar algumas cartas do nosso oráculo Anatomia da Bruxa. Vamos lá? Vamos ver. Pense na pessoa amada. Vai trazendo a energia dessa pessoa aqui pra nossa mesa. Vai colocando a energia dessa pessoa aqui. Vamos lá? Pense na pessoa amada. Eu vou cortar em três. Vou cortar em três. Coloque tua energia na minha mesa. Vamos fazer a cruz. Vamos cruzar aqui. Vamos lá? Uau, olha aqui. Mas é alguém que gosta muito de você. É um amor que você cultivou, tá? É um amor cultivado. Você conquistou o coração de alguém. E olha, tem uma porta de abertura que o universo aí de repente está preparando pra você. E você não viu ainda. Tá? E essa porta, ela se abriu aí onde tinha uma parede. Uma situação que não era muito provável não que ia dar certo. Procure rever alguns assuntos. Porque tem alguma coisa que vai se resolver muito rápido na sua vida. Momento de sorte. Caiu os amuletos aqui, olha. Momento de muita sorte. E olha só, a estrutura, né? Algo que vai te colocar de pé. Esqueleto da bruxa aqui, ó. Uma situação que vai te colocar de pé. Tem alguma coisa que vai, de repente, mudar. Se você não está se sentindo bem dentro de uma situação. Se sentindo lesado, lesado. Olha. Vai mudar. Na tua vida amorosa, alguém irá tomar uma decisão importante. Essa carta fala de importância também. Alguém vai tomar uma decisão importante. E a espiritualidade vai empurrar pra acontecer mais rápido isso. Tô vendo a espiritualidade empurrando para que aconteça mais rápido. Tanto na sua vida afetiva como na vida financeira. Tem algo bom chegando. Tem um boom pra acontecer. E a espiritualidade vai dar aquele empurrãozinho mágico, tá? Tem alguma coisa que aconteceu na tua vida que você se revolta quando lembra, hein? O que que é? Tem alguma coisa que aconteceu na tua vida volta e meia você lembra, você se recorda e fica aí magoado, magoada de novo. Pode ser que você perdeu por causa de alguém, alguma coisa que você teve que deixar pra lá por causa de alguém. E a espiritualidade vem dizendo aqui que aquela situação foi necessária. Lembra que eu falei no tarô que caiu a torre que às vezes é necessário derrubar pra começar de novo? Aquela situação lá foi necessária. É importante que você entenda isso. Aquilo foi necessário acontecer na sua vida para que você então começasse a decidir. A se decidir mais rápido. A escolher melhor aquilo que é pra você. E aquilo que não é, você descarta. Você tira, você elimina. Tá? Hoje, eu vejo que você consegue ver um lado bom em tudo. Porque a tua cabecinha está melhor. Você abriu mais a tua visão. Mas na época, você se revoltou muito. E olha, tudo acontece no tempo certo, né? Porque a gente fala de terra. E tem algo mais exato do que a semeadura, gente? Não tem. A semeadura, ela é o próprio tempo. É o esperar. O germinar da semente. Esperar a colheita. Então, tudo tem o seu tempo. Tudo. Tudo tem o tempo certo pra acontecer. E com certeza, olha, elimina da tua vida. Vá! Lança fora aquilo que não te serve mais. Talvez você esteja enrolada em coisas que não tem mais nada a ver aí. Já estava na hora de você cortar, tá? Talvez você esteja se enrolando com coisas que não tem mais nada a ver. A espiritualidade diz assim, ó, que aquela situação foi necessária. Então, não se lamente mais. Tá? O que foi bloqueado um dia ainda vai te trazer muita felicidade. Crê nisso. aquilo que foi bloqueado aí foi pra ganhar tempo. Tava ainda uma nova chance, um novo caminho, uma reconstrução e boa sorte. Bem aqui no meio, ó. Nova chance, novo caminho. Vai brotar, gente. Tem alguma coisa que você cuidou muito que tá pra brotar. Tá? E tem uma pessoa que vai ser desmascarada em breve, tá? Tem alguém que vai ser desmascarada aí na sua vida. E você vai agradecer o universo por isso. Porque todos vão saber quem é quem em uma situação. Vamos colocar mais algumas cartas aqui. Todos vão saber quem é quem dentro de uma situação. Coloque abaixo aqui desse vídeo o seguinte comando. para a espiritualidade. Para que a espiritualidade entenda que você quer resolver isso. Que você quer deixar uma situação ruim pra trás. Que você quer viver esse novo que vem chegando na tua vida. Escreva assim, espiritualidade, interceda por mim e arranca a máscara do meu inimigo. Porque tem aí máscara que precisa ser arrancada o quanto antes. Espiritualidade, interceda por mim e arranca a máscara desse meu inimigo. E já vai deixando também os nomes, aí do ser amado juntinho com o seu. Vai deixando os nomes aqui embaixo porque mais tarde vai ter vibração de amor. Rouponopono hoje. Certo? Vamos ver aqui um recadinho que esse ser amado escreveria pra você se ele pudesse. Vou tirar três recadinhos aqui. Vou deixar aqui na mesa pra gente ler no final. o que que essa pessoa falaria pra você se ela pudesse? O que que ela falaria pra você se ela pudesse te escrever alguma coisa agora? Quem sabe até não escreveu e apagou, não enviou, né? Tá esperando o momento certo pra enviar. vamos ver. Olha aqui as emoções. Segura a onda, hein? Você tem que estar bem. Na hora que você for receber essa bênção tão grande que tá marcando aqui na tua vida financeira, tá? Uma novidade, uma reviravolta aí. Você tem que estar bem pra viver isso. Tá? Cuida da saúde. Cuida das emoções. Tá? No amor, eu vejo que esse ser amado vai fazer algo aí pra te surpreender de repente. E a espiritualidade diz que você tem que ser cuidadoso, cuidadosa, certo? Pra lidar com essa pessoa. Você tem que pedir que essa pessoa jogue limpo com você também. Eu vejo que ser amado em algum momento não é nem por mal, tá? Em algum momento esse ser amado joga verde, tenta colher maduro, faz alguns joguinhos aí pra tentar arrancar alguma coisa de você. É uma pessoa meio desconfiada. Tem que ser amado desconfiado aqui na mesa, hein? Tem que ser amado que faz joguinho. Não é tão maduro assim. Certo? essa pessoa joga verde pra colher maduro. Essa pessoa joga pra ver até onde ela pode confiar em você. Um ser amado desconfiado. Sabe quando a pessoa começa a dar corda? Então ela dá corda pra você, dá pano pra manga pra ver até onde você pode chegar. Então cuidado, cuidado com o que você fala, tá? Olha, jogando verde pra colher maduro. E eu vejo que isso te estressa um pouco. Tem gente que tá passando por esse tipo de situação psicológica e isso tem estressado bastante você. Certo? Olha, eu vejo aqui a relação de vocês se fortalecendo a cada dia. Vamos ver aqui embaixo assim, olha aqui. O aroma, a limpeza, olha aqui. após um momento aí de grande turbulência, não turbulência não, após um momento aí de contratempos, olha, eu vejo uma estabilidade chegando, se aproximando pra vocês. E não vai demorar, olha, a lua nova aqui, linguante e a nova, olha. e não vai demorar. Entre a lua minguante e a lua nova, tem um espaço de sete dias. a gente vai pegar o número sete aqui. Ou é sete dias, sete semanas, sete meses no máximo. Um espaço de sete dias entre uma e outra aqui, ó. Sentir de falar isso pra alguém. Tem gente que já vai receber nessa semana, uma semana. Tem gente que vai receber bem rápido aí uma novidade, um acerto. eu vejo que essa pessoa, eu tô sentindo aqui, pelo menos tô sentindo, tá? Tem um ser amado que não se resolveu ainda com você porque desconfia. Não tem uma confiança. Tá? Não vejo uma confiança, é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa que provavelmente sofreu algum tipo de traição no passado, brigou muito dentro de relacionamentos. Então, uma pessoa que vai com calma, vai com medo. Mas tem sim nós que serão desatados, nós de confusão que vão ser desamarrados aí, tá? A espiritualidade vai abrir nó. Tem algo muito bom acontecendo, tô sentindo um ar aqui na mesa, que já está acontecendo, é o que eu falei, é alguma porta que se abriu e você não viu ainda, você não tomou ciência. Tem alguma coisa que está acontecendo, que está no ar. E esse ser amado, ele vai vir falar pra você. Aí você vai pensar assim, nossa, já aconteceu. Olha aqui. Eu vejo essa pessoa tentando se encaixar na sua vida. E ela gostaria que você fizesse o mesmo. Talvez tem um grupo de pessoas que está assistindo esse vídeo que já notou muitas diferenças. Eu vejo que um já percebeu que o universo do outro é muito diferente. Objetivos, a vida, a criação de vocês é diferente. E eu vejo que precisa ser feito alguns ajustes sim. E esse ser amado tem sim um sentimento muito forte por você. Eu riscaria dizer que é um sentimento de posse. Essa pessoa acha que você é dela e acabou. na cabeça dela, na cabeça dele. Você é dela, você é dele e acabou. Certo? Vamos rolar os radinhos aqui só para a gente finalizar. e aí, esse vídeo está falando com você? Você está sentindo que esse vídeo foi para você? Está sendo para você até o momento? Conta para mim aqui embaixo que eu quero ficar sabendo se ele foi ou se ele ainda está sendo para você? O que você está achando? O que você está conversando com você? Porque eu quero ficar sabendo. Vai contando aí embaixo para mim. E não se esqueça, você gosta dos meus vídeos? Você está gostando da energia da minha mesa? Então, deixa um like em forma de gratidão e numa forma de nós trocámos a energia. Júpiter na casa 1 expandindo. Vai ser uma mudança da água para o vinho acontecendo. E alguém vem falar com você o signo de gêmeos. A fala a boca está ali. Alguém quer falar com você. A boca está até mexendo essa pessoa está até treinando na frente do espelho e como ela vai chegar. Fica até conversando com o espelho. Tem gente conversando consigo mesmo. Como vai falar para você? Tem um assunto que quer conversar e abrir alguém que se sente só. Talvez essa pessoa queira dar um passo mais sério porque ela se sente só. Do nada eu vejo essa pessoa te colocando numa situação de saia justa mesmo. Essa pessoa vai fazer você decidir escolher ou vai de repente colocar uma condição a gente vai fazer assim assim desde que você tem alguém que vai te colocar contra a parede aí e é no amor eu vejo essa pessoa muito apaixonada por você ela vem com fogo ela vem com paixão ela vem com saudade ela quer estar perto ela quer algo mais sério mas ela tem uma condição para te impor vem melada vem doce mas ela tem uma condição aí para impor dentro do relacionamento tá olha você tem que melhorar a tua energia de novo está falando aqui você tem que melhorar a tua energia para você viver o bom que a vida está trazendo para você deixe para trás aquilo que te fez sofrer esqueça tranque essa porta tranque isso no seu passado tem alguma coisa que você tem que deixar trancado no passado para que não atrapalhe o teu presente como se fosse uma última mensagem aqui tem coisas que devem ser trancadas travadas perdoadas tá e a espiritualidade mostra aqui que essa pessoa vai dar um grande passo em relação a você e olha só é um grande passo tem gente aqui tem ser amado que vai romper um relacionamento que já até finalizou rompendo está se resolvendo para ficar com você tá tem gente que vai romper com a família tem gente que vai mudar até de cidade olha tem gente que vai até fazer mudança geográfica por tua causa eu eu vejo aqui que essa pessoa vai querer te provar algo vai querer provar o amor que tem por você vai querer falar de amor com você vai fazer tudo certinho certo vamos ver aqui o recado que essa pessoa escreveria para você o que ela até já escreveu e enviou vamos ver não sai dessas redes sociais tem muita gente que está assistindo esse vídeo que amor distante virtual distante não são todos não por isso que às vezes eu não gosto de falar no meio do vídeo eu gosto de deixar subtendido porque a espiritualidade na realidade mostra os sentimentos aquilo que está acontecendo não importa a distância mas quando fala de distância eu sempre estou dizendo tem gente que vai fazer uma mudança de cidade tem gente que vai se locomover para se encontrar com você isso vale para quem estiver vivendo um amor virtual e tem gente que está afastada que até já conhece a pessoa estou morrendo de saudade de você também é alguém que vem ver é alguém que se aproxima gente está marcando na mesa alguém se aproximando para conversar com você cuidado com a inveja tem aquela pessoa invejosa a gente sabe que tem alguém de olho alguém que fica de longe só observando procura limitar as informações que chegam a essas pessoas olha o que esse ser amado vem falar para você muitas coisas mudaram muitas situações mudaram as situações não são as mesmas tem gente que já está afastada já faz um tempo e deu tempo de muita coisa mudar vamos lá não quero que certas coisas se repetam isso é ótimo isso é ótimo porque não tem que se repetir mesmo né se não deu certo uma vez não vamos repetir vou encerrar aqui com uma uma carta do nosso oráculo havaiano vamos lá lembrando que é uma exclusividade do nosso canal olha o crepúsculo gente são muitas emoções hein vejo que essa pessoa está pensando muito em você e olha de novo falando de rapidez né porque o crepúsculo ele fala da lua energia da lua a energia da lua é uma energia muito rápida é uma energia em constante mutação está sempre mudando alguém está tentando se ajustar lembra que eu falei que aí o metamorfo alguém está tentando se ajustar e vai querer que você se ajuste também para que as coisas de repente aí dêem certo entre vocês e essa foi a minha mensagem de hoje pra vocês espero que de alguma forma esse vídeo tenha falado com você esse vídeo tenha sido uma luz aí no final do seu túnel tá e se você sentiu que esse vídeo foi pra você conta pra mim aqui embaixo que eu quero ficar sabendo não se esqueça de deixar o seu like tá coloque esse dedo maravilhoso no like porque é importante pro nosso canal pro crescimento do canal e você que chegou até o final do vídeo comigo já sabe conta pra mim aqui Vivi fui até o final contigo porque eu adoro ficar sabendo também gente eu sou curiosa quer saber quantas pessoas chegaram até o final comigo olha só beijos no seu coração não se esqueça de deixar os nomes pra vibração aqui embaixo vamos ter o roupa no pono aí por volta das onze e meia meia noite roupa no pono hoje tá deixa os nomes as iniciais do casal porque eu vou passar fazendo a vibração beijos no seu coração e até o próximo vídeo de cartada aqui no canal mahal não se esqueça não se esqueça Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto